Oi gente, tudo bem? Olha só, eu tô aqui nesse vídeo pra responder uma pergunta de uma seguidora de outro aplicativo que eu tenho, eu não vou falar aqui porque ela não corta o alcance, tá? Mas eu vou responder a pergunta que pode ser a sua dúvida. Ela me perguntou o seguinte, olha, meu cabelo não tá crescendo, isso que você tá indicando, será que você tá falando a verdade? Gostei da informação, em outras palavras eu tô traduzindo o que ela falou. Então eu respondi pra ela o seguinte, olha só, a gente usa muitas coisas boas pra crescer o nosso cabelo, tá? A gente tem, a gente foca muito em produtos, a gente foca muito em tônicos, eu também foco em tônicos, a gente foca em coisas para os fios, enfim, tá? Mas muitos de nós não focamos no que nós comemos, tá? Então, se nós usamos um tônico, se nós usamos um bom creme, um bom shampoo, bora dizer assim, né? E o cabelo não dá aquele resultado que a gente espera, ou até cresce pouco, é porque nós não estamos focando no principal lugar que é o nosso organismo. Porque o nosso cabelo, gente, é claro e evidente que vem também de um organismo bem nutrido, né? Quando o nosso organismo está voltando os nutrientes que precisamos, e pro cabelo precisa, assim, de vitamina A, complexo B, porque participa lá no organismo, né? A vitamina C, a gente precisa de selênio, zíquico, potássio, magnésio, ferro, né? Principalmente o ferro. A gente precisa, gente, de aminoácidos, a gente precisa de proteína, né? Então, quando a nossa alimentação, ela é muito, como é que eu vou dizer? Ela é muito pobre, ela é muito pobre em nutrientes, a gente não vê o nosso cabelo decente, desespera, e aí vai para os produtos tópicos, vai para os produtos do fio tônico, enfim, tá? Então, se a gente coloca coisas tópicas como bons tônicos, até que seja tônico natural, se a gente coloca essas coisas no nosso plano cabeludo, que são boas, naturais, vamos dizer assim, né? E o nosso cabelo não tem uma boa resposta, é porque precisa-se fazer uma investigação do que é que o nosso organismo está em falta, ou do que é que o nosso organismo pode estar até muito alto, sobrepujando demais, né? Porque tudo tem que estar em equilíbrio. Como é que estão os nossos hormônios? Eu sou bem clara aqui no canal, tá? E eu não vou ficar iludindo vocês com muita mistura, mas... É uma maravilha essas plantas que eu tô indicando aí, nos vídeos passados. Eu vou deixar os links aqui no card, os cards aqui em cima, eu vou deixar os links aí embaixo, tá? Gente, é óbvio que se você tá com bastante nutrientes, se você tá... Bastante não, mas se você tá com seus nutrientes em equilíbrio, tá? E você coloca alguma coisa no couro cabeludo, o cabelo vai bombar, não vai crescer em 7 dias, né? Não, não vai crescer em 7 dias, porque o único cabelo que cresceu na memória foi de sanção, em toda a história da humanidade, né? Mas, eu quero dizer pra vocês o seguinte, se você está bem nutrido, se você cumpre esta regra, e você coloca uma coisa boa no seu cabelo, como um tônicos, como essas plantas que eu tô aí indicando, que eu vou deixar já disse no card aí, tá? E se você coloca coisas boas nos fios, também eu vou deixar no card as plantas que também é com os fios. É claro que o seu cabelo vai bombar, é claro que o seu cabelo vai crescer, é claro que em 20 dias você vai ter uma resposta de crescimento fantástica. É claro que se o seu cabelo cresce bem, porque o organismo tá muito bem nutrido, e não quebra no fio, se você não ficar metendo muita química, óbvio que vai ter um crescimento e você vai virar uma rapunzel, seja você negra, branca, ruda, seja lá de que raça você for. Mas as regras, elas precisam ser cumpridas, né? A gente tem essas regras no nosso organismo. Então, eu estou aqui fazendo este vídeo de esclarecimento para dúvida de uma cliente, ou de uma cliente, não, de uma seguidora, que pode ser a sua dúvida. Oh, 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 tá? Eu vou gravar um vídeo dizendo as coisas que eu estou fazendo, resumindo todos os assuntos que eu tenho postado, né, aqui no canal, pra você entender por que que meu cabelo está crescendo. A raiz eu já mostrei no vídeo passado, ó. Tá com dois dedos de crescimento, tá? É isso que eu quero dizer pra vocês, porque talvez essa dica que eu estou falando neste vídeo faça com que você acorde, olha o que é que você está botando no prato, olha o que é que você está bebendo, tá? E aí você vai ver o que eu estou falando. Inclusive, o nosso intestino precisa funcionar bem, porque se nós ficarmos presos, a queda vem. É, eu já falei isso muito aqui no canal, gente. Mas não tem problema, comente aí o que é que você tem. Você anda com o organismo muito, o seu intestino muito preso? Ah, eu vou no banheiro todo dia, mas você sente que há uma inflamação no corpo? Então eu vou fazer um vídeo respondendo diretamente pra você, tá bom? Esta é a minha resenha de hoje, espero que você tenha gostado. E curta, comente, compartilhe, se inscreva. Pega aquela sua amiga que está desesperada, manda aqui pra mim, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tchau.